Vai pra cima, vai pra cima, a viver, a vida é que vai nos levar aonde a gente quer chegar, vivendo a vida que a gente resolve os problemas, mano, todo dia olhando no olho das pessoas que a gente convive, vamos resolver, vamos viver, vamos ser felizes, paz pra todo mundo, família, Deus abençoe aí as famílias representadas, não existe religião, existe um coração aberto, certo, pras coisas que são boas, pras coisas que transformam, nós somos a dona planta e raiz, mano, obrigado aí pela oportunidade de estar com você pra essa noite. Boa, salve, salve, novo amanhecer, amanhã será. Boa, salve, 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 sal Nada vai poder nos parar Se você está na frente Ele vai abrir o caminho A gente vai fazer o que tem que fazer A corrente que sustenta O ano que faz tudo acontecer Por isso eu acredito na vida O ano que faz tudo acontecer Música 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 Todas as feridas vão cicatrizar O nosso amanhecer, amanhã será O nosso amanhecer, amanhã será Nada vai poder nos parar Deus está na frente Ele vai abrindo o caminho, o seu caminho, o seu caminho A gente vai fazendo o que tem que fazer A corrente se sustenta O raro que faz tudo acontecer Por isso eu acredito na vida Oh, 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 oh A gente vai se matar nessa almeia Ah, nada vai poder nos parar Eu sei avisar Eu sou o amanhecer, amanhã será Oh, 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 oh Todas as feridas vão cicatrizar Eu sou o amanhecer, amanhã será Eu sou o amanhecer, amanhã será O novo 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 amanhecer, amanhã será